É o boy, a mané, Danilo Bolado E o Bruninho Patrãozinho Menina, essa peca, essa aqui é pra elas Menina, essa peca, essa aqui é pra elas Agora eu quero ver quem ganha na competição Agora eu quero ver quem ganha na competição Agora que o brega pega fogo Bate, 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 bate o popozão É que ela tem 18 anos e adora curtir a noitada Caraca menina, assim você me mata É que ela tem 18 anos e adora curtir a noitada Caraca menina, assim você me mata Agora eu quero ver quem ganha na competição Agora eu quero ver quem ganha na competição Agora eu quero ver quem ganha na competição E bate, 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 bate o popozão Dando e bala Dando e bala Menina, essa peca, essa aqui é pra elas Menina, essa peca, essa aqui é pra elas Agora eu quero ver quem ganha na competição 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 E bate, 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 bate o pupusão Bate, 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 bate o pupusão Bate, 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 bate o pupusão Bate, 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 bate o pupusão